Vamos lá fazer o unboxing da câmera da Hikvision Color VU Color VU Não sei se é o VU que fala Vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar Estou fazendo o unboxing, depois vou fazer uns testes Essa câmera vem com áudio Você pode gravar o áudio via cabo coaxial Rasgou aqui, não sei se foi o que rasguei Se foi já veio rasgado, deve ter sido o que rasguei agora, né? Bom Vamos instalar esses fins de semana, provavelmente Color VU Bom, está aí Está dizendo que Interfone bidirecional E liberação de porta Visualização ao vivo Notificação de evento, exclusivo modo equipe Ela tem uma luz, né? Uma luz branca que é ligada para poder melhorar A iluminação e ela ter cor mesmo na noite Mas sinceramente eu não gostaria dessa luz branca Eu prefiro infravermelho Porque essa luz branca eu acho que vai chamar a atenção De quem estiver na área Vai descobrir que tem uma câmera filmando, né? Às vezes você quer pegar um vagabundo Sem a gente saber que está sendo filmado, né? Eu vou testar depois o som Meu DVR, um High Vision, um modelo que eu não sei se vai dar suporte A gravação de áudio Em qualquer uma das portas Eu tenho oito canais Não sei se qualquer canal é capital som Vindo do cabo coaxial Vou fazer um teste Se não der certo eu vou acabar comprando um DVR Que dê suporte a gravação de áudio Pelo coaxial em todos os canais Vou acabar comprando também um DVR IP Com câmeras IPs Que eu acho que vai dar suporte para som De qualquer forma Geralmente IP dá mais suporte Geralmente câmeras IPs tem mais recursos Bem, vamos abrir aqui Já veio aberto aqui Não sei se estava aberto Não sei Já foi aberto Parafuso de bucha para fixar na parede A tampa dele Engraçado Essa embalagem parece que já foi aberta Achei que foi aberta Estão revendendo Também que eles abriram já Mas vamos lá Paciência Já funcionando ok Não vou Dar importância para isso não Não tem nada lacrado Está vendo? Ela é pequena Bem leve Ela precisa de 0,001 lux Para poder funcionar Acredito eu Com cor Enfim Mas se não tiver luz nenhuma Não tiver conseguindo filmar em cores Ou filmar alguma coisa Ela acende o LED branco Eu não sei Não sei se o LED vai gostar desse LED branco ou não Talvez eu coloque ele em um lugar Que não faz diferença Se alguém vê a luz acesa Eu prefiro os LEDs normais São mais discretos São os LEDs de infravermelho São mais discretos E eu quero ver se vai captar o som também Do ambiente E vai gravar No DVR Se o DVR vai gravar Nas capturas Nos vídeos salvos Vai captar também o áudio Enfim Bem pessoal Essa é a imagem da câmera High Vision Color VU Esse aqui é o modelo Esse é o modelo DS2CE70DF0T-LF LPFS De 2,8 milímetros Vou deixar o link na descrição Eu vou deixar o modelo dela na tela Para vocês aí Estou mostrando dela o seguinte Essa é a imagem que ela está Tanto dentro do quarto aqui Eu achava que essa câmera Ela só gravava Ela só tinha como iluminação A luz branca Que ela não tivesse infravermelho Mas ela tem infravermelho sim Eu vou entrar no menu dela aqui Para vocês verem Vou entrar aqui no menu dela Você clicar no controle PTZ Nessa mensagem Você pode depois pedir para eu mostrar novamente Você vai clicar agora Aqui ó Na Ives Mais Tem a Ives Menos aqui Você vai clicar na Ives Mais Vai entrar no menu da câmera Eu estou com Ela no DVR High Vision Na verdade é um HDR, né? Híbrido Um DVR híbrido Clica aqui Abre o menu dela Aí você tem Você tem aí ó Opção de Visual Formato de vídeo, né? 2MB a 30 frames por segundo Ou 2MB a 25 frames por segundo Deixado a 30 frames Aqui em Exposure Não vou entrar muito nesses detalhes Não quero mostrar mais o som dela A parte de som e a parte de infravermelho dela Você tem a maior disposição DWDR Global DLC Será que é uns ganhos que ela faz? Uns recursos que ela tem de melhorar ou piorar a imagem Deixar mais clara, mais escura, mais contraste? Será que eu deixo o DWDR? Depois tem o Automatic Gain e Control de Ganho aqui embaixo, né? Não vou olhar isso agora, não Vamos voltar aqui então Aqui ó Back Bem aqui Aqui em Lightning Settings Que tem o lance da iluminação dela Lightning Settings Ou Settings, não sei a pronúncia Aqui você escolhe Se você quer usar o infravermelho Ou se você quer usar a luz dela Posso usar a White Luz, né? Que é a luz branca dela E ela vai ficar no Automático ou no Off Vou deixar no Automático Eu vou usar Vou apagar as luzes aqui Pra vocês verem como eu vou entrar com a luz dela Alexa Apagar a luz quarto Tudo bem O problema é que ela está usando a luz A própria luz da Da televisão Está sendo suficiente pra eu poder ela não Não entrar com a luz Mas eu vou apagar a desligação rapidamente aqui E vai entrar a luz dela A câmera está lá Vocês podem ver que acendeu a luz, está vendo? Ligou a luz dela Com a luz ligada Eu vou ligar a televisão novamente Se vocês vão ver agora Não, eu vou mostrar lá em cima Lá no monitor lá de cima Como que ficou Bom, como vocês podem ver Estou filmando ele pelo Mostrando a telinha pequena Esse DVR-VL está ligado em duas TVs Uma TV grande E um monitor Então, esse é com a luz acesa A luz branca acesa Mesmo quando tudo apagado aqui no quarto Com a luz branca acesa Você tem essa qualidade de imagem Você ainda continua com cor Se eu pular agora pra infravermelho Vamos mudar aqui Vamos mudar aqui Lighting settings lá Vamos colocar pra infravermelho Pra luz não acender sozinha Quando tiver pouca luminosidade, né? Vamos mudar aqui pro infravermelho Beleza? Passa a atual infravermelho da câmera Ao invés da luz branca A luz branca apaga E fica no infravermelho Que geralmente é dessa forma que fica Quando tem pouca luz, né? Fica essa cor, esse preto branco Tá aí a câmera Com o infravermelho dela Ligado Beleza? É um luz Geralmente é um LED vermelho, né? Vou mostrar pra vocês agora aqui Com a luz Com a luz branca acesa Só um minuto Aí ela com a luz branca acesa Não tem nem como não notar Que tem uma luz branca acesa Se você quiser colocar num lugar Que ela fique discreta, né? De modo que quem estiver sendo filmado Não perceba que está sendo filmado Com essa luz branca É praticamente impossível É um flash É um holofote Ligado na pessoa Aí de acordo com a configuração Que você pôs lá na câmera, né? Se luz branca automática Assim que fica com pouca luminosidade No ambiente Abaixo dentro da sensibilidade De luxo dela Ela acende a luz branca Ou você tem a opção também De usar o infravermelho Que, né? Se perdeu com pouca luminosidade Entra no infravermelho Bom, eu pretendo Bem, eu pretendo deixar ela No infravermelho Não pretendo colocar Essa luz branca Funcionando, não Vou mostrar mais alguma coisa Para vocês Alguns detalhes aqui no menu Tem o vídeo formato Que eu já mostrei Formato de vídeo Exposição A configuração da luz E configuração de vídeo também Vamos ver o que tem aqui Modo de imagem Tem standard Que é o padrão High Alta saturação Saturação até gostei mais Deixa eu ver Saturação alta Highlight Não sei o que significa Luz alta Bom, não sei E padrão Eu vou deixar Deixa eu ver qual fica melhor Uma cor mais bonita Eu vou deixar Essa ali por enquanto Essa rag Eu gostei mais Dessa rag Então, outras opções aqui Vocês vão ter que entrar No manual dela Você baixa no site Da Rayquivite Você baixa no manual De balanço de branco Contrasto Brilho Saturação 3DNR Que eu não sei exatamente O que é Enfim Toda alteração Que você fizer Você tem que entrar Save e Exit Eu vou só Fazer um back aqui Que eu vou voltar Para o menu anterior Ah não Tem que ser aqui O enter dela Seria aqui No Iris mais Beleza E tem audio Settings aqui Configuração de out Vamos entrar aqui O enter aqui No Iris mais Audio on O off On a off Beleza On a off Volume Vai até de 0 a 9 Agora o seguinte Eu consigo com essa câmera Quando eu estou Aqui no aplicativo Por exemplo Aqui no smartphone Eu consigo No aplicativo Do smartphone Eu consigo Habilitar o microfone De modo que eu posso Ouvir E falar com as pessoas Mas as gravações Que eu fiz aqui Para testar Seja em gravar Com áudio Não gravou com áudio Mas aí acontece O seguinte Que parece Que é o O DVR Que tem que dar suporte No caso Tem que dar suporte A gravar com áudio Eu vou acabar comprando Um DVR mais recente Mais moderno Que é a gente gravar com áudio Vamos sair aqui Se eu pôr para gravar Agora por exemplo Eu posso configurar O movimento Na frente dela Para poder gravar Mas vamos tentar Só gravar aqui Para a gente ver aqui Bom Está aí na tela Para vocês O modelo do DVR Que eu tenho aqui É o HikeVision DS7208 HQ H E K1 Ele está com a versão De firmware V4.20.001 Build 190.430 Não sei Se essa é a mais recente Eu tentei atualizar Aqui pelo próprio DVR Tem que atualizar Eu vindo aqui Eu venho aqui Atualização online E mando ele Tentar atualizar Ele disse Já está com a versão Mais recente Mas eu acho Que não está não Eu vou tentar Baixar via pendrive Para ver se eu não Segui atualizar Esse firmware Se não Não conseguir atualizar O mesmo atualizando Ele não dá suporte A gravar o áudio Também junto com a imagem Vou trocar Vou comprar outro DVR Talvez eu vou ter um DVR-P Em vez de comprar um DVR Analógico Que usa cabo coaxial Enfim A versão atual É mais recente Enfim E fazendo os testes De gravações Pode ver que está gravando Ele agora ali Não gravou com som Vou assistir o vídeo Aqui depois Já fica só a imagem Eu acredito Que é porque Meu DVR não dá suporte Eu deixei o modelo Do DVR Para vocês E já Se não gravar Com esse DVR Gravar com som Eu vou comprar um DVR Mais recente Na verdade A gente já chama Até de HVR Que é Híbrido Vídeo Recorder Gravador de Vídeo Híbrido Porque Ele chama de Híbrido Porque ele Funciona com câmera IP Câmera analógica Enfim Eu vou Devo trocar esse DVR Se eu não conseguir Um jeito Mesmo atualizando O firme dele De gravar Com som Nos oito canais Porque eu tive pesquisão Parece que Esses DVRs mais recentes Você pode trocar Uma câmera dessa Que grava Via cabo coaxial Você vai conseguir Gravar com áudio Nos oito canais Além dos canais IPs Que costuma ter também Esse meu DVR aqui Ele suporta até Dois canais IPs Mas é um DVR mais antigo Da Hive Vision Eu vou dar uma pesquisa Ver se eu consigo Atualizar esse filme E se eu não conseguir Atualizar Eu vou Desse eu troco Eu estou quase deixando De comprar um desses analógicos De cabo coaxial Ou comprar um somente IP Para usar todo cabo de rede Aí eu vou ter que trocar As câmeras Porque minhas câmeras São todas câmeras Com cabo coaxial E aqui no aplicativo High Connect Eu tenho aqui Um ícone aqui Do microfone Se eu clicar nesse ícone aqui Ele habilita o microfone Da câmera Para eu falar por ela E a pessoa ouvir E conversar comigo também Vamos ver aqui Mas não grava com áudio Mesmo essa gravação Que eu vou fazer aqui agora Esse teste O áudio não é gravado Oi, testando Está dando o microfone Porque eu estou muito aberto Oi O som sai O meu som sai aqui E sai lá na televisão A televisão tem Está ligada Via áudio também Na TV A série de áudio No DVR Tanto a HDMI Quanto Cabo a V Sai lá na televisão Eu consigo ouvir O que está lá na televisão O som da câmera O som da câmera Eu consigo ouvir E acredito que alguém Conseguir falar também Porque eu estou ouvindo Aqui no celular Vou desabilitar aqui O microfone O som não ficou legal Porque Estou muito perto da TV Muito perto da câmera Ele está dando microfonia Esse ruído de fundo Mas é vocês terem uma ideia Bem pessoal Então é isso Vou parar por aqui Vou deixar o link na descrição Para quem se interessar Por essa câmera Achar interessante Parece que é boa A limitação De onde está conseguindo gravar Com som Está mais no meu DVR Do que nela Eu vou ver se eu consigo atualizar Esse DVR Ou se não eu acabo Comprando outro Que dê suporte A gravação de áudio Junto com a imagem Então é isso pessoal Valeu Até o próximo Por favor ajuda Ajuda o canal Assista os vídeos Compartilhem Comprem pelo link Na descrição Se não pagam O que você estava mais Se inscreva no canal Xlucas E no canal Playstation Power No canal Playstation Power Eu vou colocar somente Coisas de Playstation Gameplay Assuntos referentes ao Playstation Vez ou outra Posso colocar um assunto Meio fora do tópico Eu coloco lá na playlist Fora da caixa E no Xlucas Eu costumo postar de tudo Tanto gameplay Quanto coisa de tecnologia De arte De cinema Filme Enfim Por favor Me ajuda a fazer o canal Crescer Obrigado Até o próximo Bem pessoal E aí está a câmera Ela não é muito grande não Está aí Traseira dela Ela tem uma plaquinha Uma chapinha Que vai ficar aqui atrás Aqui Para poder exatamente Fixar na parede Mostrar para vocês Essa chapinha Mostrar tudo que veio Dentro da caixa Para vocês Estou cobrindo aqui Porque tem número de série Que eu não quero exibir Beleza Está aí a caixa dela Dentro veio Então um minuto Dentro Vê esses itens Parafusos e bucha Para fixar na parede O gabarito Para você poder Fixar na parede O gabarito De marcação De furação Dos parafusos E vê isso aqui Que fica na base dela Agora Não veio o manual De instrução Eu não gosto disso Eu gosto de manual De instrução Hoje em dia Eu costumo querer Que você baixe o manual Do site O pdf Do site deles Então é isso que vem Achei muito pouca coisa Acho que o manual Faz falta Por favor Ajudem o canal Assistam os vídeos Inscrevam-se Curtam Ativem as notificações Tocando no sininho Compartilhem Se puderem Por favor Comprem pelos links Da descrição Vocês não pagam um centavo A mais E ajudam o canal a crescer Se puderem Assistam ao menos 30 segundos Dos anúncios Cliquem nos anúncios Por favor Deem uma força Para o canal Para eu continuar Produzindo Obrigado Bem Isso é tudo por hora Até o próximo E juízo Até lá E pessoal Vamos disseminar conhecimento E principalmente amor O mundo está precisando De conhecimento E de amor